Com que vós Que em tão dura paixão Me sepultou Que melhor não seja a dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo De meu bem desenganado De meu bem desenganado Mas chorar Não se estima neste estado Aonde suspirar Nunca aproveitar Triste quero viver Pois se mudou em tristeza Pois se mudou em tristeza A alegria do passado A alegria do passado De tanto mal a causa É amor puro Devido a quem de mim Tenho ausente Por quem a vida e mais Dele aventuro Por quem a vida e mais Dele aventuro Com que vós Chorarei Meu triste fado Que em tão dura paixão Me sepultou Que melhor não seja a dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo De meu bem desenganado De meu bem desenganado Desenganado Que me deixou o tempo